As imagens mostram passo a passo como o golpe acontece. Por volta de 12h30, o carro prata estaciona próximo ao prédio onde a funcionária pública aposentada mora. A mulher de 58 anos sai de casa e o carro prata vai atrás. Ao chegar nesta esquina, um idoso salta do carro e aborda a vítima, dizendo que foi premiado na loteria. Ele deu uma saidinha e voltou em seguida dizendo que ele realmente tinha sido premiado e que o bilhete dele estava sorteado com mais de 4 milhões de reais. E o senhor disse que se o ajudasse, ele queria apenas 3 milhões. Enquanto isso, o jovem dá uma volta com o carro e para o veículo próximo ao local onde deixou o idoso. Neste momento, a mulher começa a ser enganada. Teria que comprovar que era uma pessoa de bem. E no interior, para se comprovar que era uma pessoa de bem, tem que ter dinheiro. Aí o rapaz disse que teria como comprovar. Ele saiu e voltou minutos depois com a bolsa, sugerindo que ali tinha 50 mil dólares. Inclusive, chegou a mostrar para a senhora os dólares, que obviamente a parte de fora realmente são dólares, mas por dentro são papéis. Nessas outras imagens, o homem mais jovem aparece junto com a vítima dentro de uma agência bancária, onde ela saca 18 mil reais e solicita uma transferência no valor de 75 mil reais para a conta de uma empresa de câmbio a pedido do homem. Após realizar o saque e a transferência, a vítima seguiu com os dois homens até a Praia do Canto para que eles pudessem pegar os dólares. Ao chegar ao local, o mais jovem entrou dentro da casa de câmbio e logo depois voltou, dizendo à vítima que não tinha conseguido sacar a quantia, pois o número da conta estava incorreto. Ele sugeriu à aposentada que seguisse até uma agência próxima ao local para resolver a situação. Ela foi e quando voltou, os dois já tinham fugido com todo o dinheiro. A empresa que liberou os dólares será investigada. Segundo o delegado, a transação realizada foi irregular. Nós já fizemos a comunicação para a Polícia Federal. Ele não tem autorização para comercializar para uma única pessoa 30 mil dólares. A autorização da empresa dele é para apenas 3 mil dólares por pessoa. Então, essa empresa também está numa situação complicada. A polícia fez o retrato falado de cada um dos golpistas de acordo com o depoimento da aposentada. Obviamente, ela perdeu um dinheiro muito grande pela ganância, mas nada chega de graça. O importante é que Papai Noel é só para as crianças. Nada vem de graça, tudo é com trabalho.